A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Quatro delegacias da região desencadearam na manhã desta quinta-feira a Operação Cavadeira, visando combater crimes de roubos a estabelecimentos comerciais que estariam ocorrendo desde o início do mês de maio nos municípios de Dom Feliciano, Chuvisca e São Jerônimo. Segundo informações do delegado regional Vladimir Uraque, as investigações apontaram a participação de no mínimo três indivíduos que agiam de forma violenta, intimando as vítimas com emprego de arma de fogo. Quinze agentes da Polícia Civil em seis viaturas cumpriram os mandados de busca e apreensão em conjunto com as delegacias de São Jerônimo, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Camacuã. Os presos têm entre 19 e 22 anos de idade e são suspeitos de pelo menos dez roubos.